Metade dos meus sorrisos Metade do que não presta Metade do que me resta Pra conseguir mais um tanto Metade de todo o branco Já escorreu por aí Já encontrou muito perdão E metade da minha sede Já rochou Já partiu meu coração Metade do que não presta Falta metade de esperança Metade de alegria Metade de alegria Metade de alegria Metade de alegria Não interessa onde é o fundo Mas que a metade me falta Seja inteira pra mim Mas que a metade me falta Seja inteira pra mim , bom, bom... Bom, bom... Amém. Amém. Amém.